Essa aqui sem senha, a WZPJ.com, conectei nela, imediatamente ela já vai pedir aqui ó, fazer login na rede Wi-Fi, cliquei, olha já vai pedir para fazer o check-in no Facebook agora, beleza, ele só vai liberar o meu acesso mediante o check-in no Facebook, se eu não clicar ele vai ficar sem internet no celular, quando eu clicar aqui em publicar, olha a exclamação lá em cima, já vai sumir ó, ele vai fazer o check-in, fecho aqui, pronto, liberou a internet, posso acessar normalmente agora, só isso, pedi para conectar na rede, a rede vai estar sem senha, fiz o check-in no Facebook, liberou o acesso, é só usar a internet. Olá, seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática, eu sou o Douglas e hoje você vê como funciona a configuração do roteador em teu braço que faz check-in no Facebook, segura lá. Muito bem, primeiro vamos aqui fazer o acesso ao roteador, se você não viu o vídeo de como configurar a rede, eu vou deixar no final aí no card para vocês, vamos acessar aqui no IP 10.0.0.1, 10.0.0.0.1, que é o IP padrão dele, vamos colocar aqui admin, eu já troquei essa senha aqui, então está mais admin, admin. O porquê disso? A configuração mais avançada, né? Se você colocar admin, admin vai dizer que o usuário está errado. O porquê disso? As configurações full mesmo, as configurações completas, não tem como eu postar aqui para vocês verem, entendeu? Porque isso é um ganha-pão meu. O porquê disso? Se eu ensinar todo, todo o conhecimento que eu tenho, fica complicado eu ganhar dinheiro aqui na minha cidade. Então aqui nesse vídeo você vai aprender as configurações básicas para que ele funcione. E uma dessas configurações avançadas é nunca deixar a senha padrão. Porquê disso? Isso aqui é uma rede que vai ficar exposta às pessoas para elas usarem, certo? Então se ela vai ficar exposta para todo esse tipo de acesso, porquê que eu vou deixar uma senha padrão que as pessoas já vão saber? Elas vão entrar no seu roteador, elas vão invadir sua rede, vão mudar o nome da rede. Isso é o pior, né? Se eles não vão roubar seus dados, entendeu? Por isso eu deixo as configurações avançadas para o meu material de venda, que é o suporte, a consultoria que eu faço para os meus clientes. Ou você que está em outra cidade. E as configurações básicas eu mostro aqui, entendeu? E vamos para as configurações básicas desse roteador. Aqui como vocês podem ver, está aqui o modelo dele, né? O equipamento. Vamos em assistente aqui para configurar ele. Avançar. Já está tudo ligado desse jeito, eu já certifiquei. Avançar. Ele vai verificar a conexão. Enquanto ele verifica. Agora eu vou poder colocar o nome da minha rede. Vou colocar aqui, WCPJ Informática. Melhor, vou colocar o site. Para você que não conhece o site ainda, está em desenvolvimento aqui. Esse é o site. Vamos colocar aqui. Vou colocar o nome da minha rede ou o nome do site, para fazer um merchan. Corporativo, aí que está a grande jogada do negócio. O corporativo é outro tipo de rede aqui, é a sua rede principal. Então vamos colocar aqui como principal. Só de exemplo. Principal. Você vai colocar uma senha para a sua rede. Essa rede aqui, você não vai passar a senha para os seus clientes. Porque eles vão fazer o check-in pelo Facebook. Entendeu? E o nome da rede, eu coloquei aqui o site. Para as pessoas acessarem e fazerem a outra propaganda. Isso aqui, o nome da rede, você coloca o nome que você quiser. Sei lá. Casa do fulano. Escritório. Entendeu? Redes para os meus clientes. Esse aqui é o nome da rede para os visitantes. Visitantes. E a rede corporativa é a minha rede principal. Essa rede aqui, eu não vou passar a senha para ninguém. Só para o pessoal que trabalha na minha empresa. Um exemplo. Pronto. Já colocamos aqui o nome da rede. Você pode colocar qualquer nome que você quiser. Eu coloquei o site de exemplo. E o nome da rede corporativa. Beleza. Vamos avançar aqui. Temos que concordar com esses termos. Agora a gente vai fazer a configuração do check-in no Facebook. Ele está registrando o equipamento aqui agora. Ele pede para você clicar aqui, para você fazer o login. No caso aqui, o meu já está selecionado. Eu já fiz o login, já acessei lá e já configurei. Entendeu? Aí se você quiser fazer esse tipo de consultoria, que é um pouco mais complexa, a gente pega e faz para você. Essa questão do código aqui é bem interessante. Modo de acesso. Seus clientes sempre têm a opção de pular o check-in. Eu creio assim, tipo assim, se você está comprando equipamento com a função principal de fazer o check-in, então que os clientes não pule o check-in, que é a forma de divulgar a sua empresa. Então o que você deve fazer? Deve marcar essa parte que solicitar o código. Porque se ele pular o check-in, ele vai ter que solicitar o código e você não vai ter como passar o código para ele. Entendeu? Ele vai ter que fazer o check-in. Ele vai ser obrigado a fazer o check-in. Entendeu? Então a parte mais interessante. Outra coisa legal aqui. Duração da sessão. Selecione o período e o tempo que os clientes poderão usar o Wi-Fi depois de fizerem o check-in. No caso aqui, por exemplo, o cara vai fazer o check-in de quantas e quantas horas? Meia hora? Duas horas? Eu coloquei a uma hora. Isso aí fica a critério da empresa ou da rede que você está configurando aí. Se você quiser colocar lá a cada oito horas, o cara vai ter que fazer um check-in. Normalmente a pessoa vai comer e gasta mais ou menos uma hora. Então a gente coloca o check-in. A cada uma hora o cara vai ter que fazer o check-in para poder navegar de novo na internet. Se você quiser colocar alguns termos aqui, você pode colocar. Não coloquei no meu. E salvei a configuração. Quando salvar a configuração, ele já vai salvar com o nome da minha página, que é esse aqui. E ele vai verificar. Sua página não foi configurada, porque eu não marquei lá a opção. Deixa eu marcar aqui. Vou marcar aqui. Salvar a configuração. Sua configuração foi salva. Beleza. Ele vai verificar. Já checou a minha página no Facebook. Já está funcionando. Vamos avançar. Aqui, o nome de usuário, a gente muda, nunca deixa o padrão. Isso já é a parte de configurações avançadas. Avançar. E pronto. Sua conexão à internet já foi configurada com sucesso. Lembrando que essa é uma configuração mínima. Entendeu? Configuração máxima. A gente vende a consultoria. O serviço para o cliente. A gente tem a questão de sintonia de canais. Faixas de IP para não dar conflito de IP. É um serviço muito bem elaborado. Não pode ser um simplesmente cheguei lá, coloquei o roteador, fiz essa configuração básica que eu fiz aqui agora e abandonei o cliente. Entendeu? Faça um serviço excelente para o cliente. Verifica a faixa de IP. Verifica a frequência de canais. Entendeu? Verifica também. Tem a questão do QQS. Outra coisa bem interessante. Avançada aqui no equipamento. Vamos só esperar ele reiniciar aqui para vocês verem como é que funciona. O que o QQS vai fazer? Hora para você ver que recurso excelente no equipamento. Vamos logar aqui. Vamos ao QQS. Olha só que bacana. Eu habilitei ele aqui. O que ele faz? Por exemplo, na rede visitante eu posso deixar, por exemplo, 20% de banda para o cliente para upload e 20% para download. E aqui eu posso deixar 80%. Esse é só um exemplo. Então, você escolhe o jeito que você quiser. Alteramos aqui. Registro. Alteramos aqui. Espera aí. Deixa eu colocar de volta aqui. Por que disso? Espera aí. Aí. 20%. Alterou agora. O por que disso? A rede visitante, se você quer que ela consuma menos, por que acontece? Muitos clientes aqui de Paraná, pelo menos na nossa cidade, é meio fraco a internet. Assim, meio fraco por baixo, né? Mas, às vezes, dependendo do ponto que você está, é uma porcaria. Beleza. Então, não tem por que você deixar meio a meio, porque se os visitantes entrarem e dar uma sobrecarga na rede, eles vão consumir toda a sua banda. Então, vamos deixar 20%. Suponhamos que essa internet seja mais ou menos boa ou mais ou menos ruim, né? 20% vai funcionar a internet para eles. E sua rede principal vai funcionar 80%. O que acontece muito aqui em Rio de Paraná, por exemplo, o cara tem maquininha de cartão. Ele compartilha a mesma rede que ele tem de internet para a máquina de cartão e para Wi-Fi para os clientes. Dá uma sobrecarga no equipamento de Wi-Fi para os clientes que os dois não tem essa separação de QQS. O que acontece? O cara não consegue passar nem o cartão, entendeu? Por que disso? Porque está tendo uma sobrecarga na única rede que ele tem de consumo de banda. Aí o cara não consegue nem usar a máquina de cartão ou o computador ou a internet dele. Porque os visitantes estão usando toda a banda. Então, para quem tem uma configuração mais avançada, eu aconselho que marque o QS aqui. E marque, por exemplo, sei lá, um exemplo aqui que eu coloquei. Eu poderia colocar menos também. Eu poderia colocar, sei lá, 60% para mim. E poderia colocar 40% para os clientes. Isso aqui vai depender muito da sua região ou como é a sua internet, entendeu? Pronto, tem uma divisão. No caso aqui, eu vou ter uma prioridade, que a minha rede é a principal aqui, né? Que eu coloquei o nome dela de principal. E meus visitantes aqui, que vão fazer o login pelo Facebook, vão ter 40% do consumo. Lembrando que isso já é uma configuração avançada. E se você quer contratar a consultoria, está aí. Hoje você viu a configuração do roteador Intelbras Hotspot 300, que faz check-in no Facebook, um excelente custo-benefício e investimento para a sua empresa. Uma forma de você divulgar a sua empresa. Eu vou colocar agora um vídeo de como funciona, por exemplo, um dispositivo para ele fazer o check-in e a liberação da internet. Muito bem, agora você vai acompanhar aqui na prática como que vai funcionar a questão do login no Facebook. Você vai clicar aqui na sua rede. No caso, eu coloquei aqui como o nome do site, né? Aqui, essa rede aqui, que ela está sem senha, está vendo? Tem a principal e tem essa aqui, sem senha. A wzpj.com.br .com, perdão. Conectei nela. Imediatamente ela já vai pedir aqui, ó. Fazer login na rede Wi-Fi. Cliquei. Olha, já vai pedir para fazer o check-in no Facebook agora, ó. Beleza, ó. Ele só vai liberar o meu acesso mediante o check-in no Facebook. Se eu não clicar, ele vai ficar sem internet no meu celular. Quando eu clicar aqui em publicar, olha a exclamação lá em cima, já vai sumir, ó. Ele vai fazer o check-in. Fecho aqui, pronto. Liberou a internet. Posso acessar normalmente agora. Só isso. Pedir para conectar na rede. A rede vai estar sem senha. Fiz o check-in no Facebook. Liberou o acesso. É só usar a internet. Beleza? Esse foi o roteador Intelbras que faz check-in no Facebook. A gente se vê no próximo vídeo. Vai ficar mais dois vídeos aí no final. Obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.